É praticamente 9 horas, eu convido o presidente da rádio, Vitorino, onde você está? Valdely, Valdely e Vitorino, vem pra cá, por favor. Valdely, 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 Vitorino, tá na hora. Valdely, Valdely. Valdely, Valdely, Valdely. Valdely, Valdely, Valdely. Realmente ficar junto, vibrar junto. Mais vibração do que já tem, vai prever até o solo, que já tá muito bom. Só tem gente feliz e alegre Mas essa abertura Ela é A abertura oficial Temos aqui O presidente e o vice-presidente da Rádio de Janeiro Que é melhor Então vamos chegar pra cá Quem não tiver muito Quem tiver ocupado E não puder largar o que está fazendo Onde tiver Faça silêncio Saca do bolso a página Que ganhou Essa página é pra ser lida E vai ter sorteio De um monte de coisa Vamos ter brinde Quando temos sempre Tem muito brinde aí? Tem? Muita coisa? Então nós teremos brinde Durante todo o dia Vocês vão ter que verificar Se vocês ganharam alguma coisa Estou esperando o povo Estou esperando O pessoal lá da praça de alimentação Que já está fazendo comida Um silêncio já basta Estou escutando gente falada aqui Já sei até quem está falando Então nós sempre abrimos o evento Agradecendo a todas as casas A todos os tarefeiros Que são já parceiros De longa data Desta vez vieram Trabalhar em prol da nossa rádio Ouvir Lembrando a todos Que o que Une Toda essa legião De trabalhadores É uma argamassa Chamada fraternidade Fraternidade É uma argamassa Que une igual Os tijolos Da construção É muito importante A gente ser muito Fraferro durante o dia Se tiver fraternidade Tem tudo Tolerância Carimbos Alegria E nós vamos passar Um dia maravilhoso Porque vai ser um dia quente Um sol E não vai ter nada Para atrapalhar Desde ontem de manhã Das seis horas da manhã Quando nós chegamos aqui Dez para seis Aqui só tem Vibração boa Passamos um dia inteiro Com vibrações Da mais alta qualidade E acordamos Descansados Como se nada Tivesse acontecido Prontos Para o dia de hoje Então vocês Façam tudo Com alegria Porque é para Jesus Tá bom? E nós vamos Lir a página Fazer o prece E depois É cá A página Pode ler Cada um A página está no livro Agenda Cristã Psicografia do Chico Xavier Ditado pelo André Luiz A página é ditada por André Luiz E Princípios Redentores É o título da página Não se esqueça De que Deus É o tema central De nossos destinos Deseja o bem dos outros Tanto quanto Deseja o próprio bem Concorde Imediatamente Com os adversários Respeite a opinião Dos vizinhos Evite contendas Desagradáveis Empreste Sem aguardar Restituição Dê seu concurso Às obras boas Com alegria Não se preocupe Com os caluneadores Agradeça ao inimigo Pelo valor Que ele lhe atribui Ajude as crianças Não desampare Os velhos E doentes Pense em você Por último Em qualquer jogo De benefícios Desculpe serenamente Não critique a ninguém Repare seus defeitos Antes de corrigir Os alheios Use a fé E a prudência Aprenda a semear Preparando boba ceifa Não peça uvas Ao espingueiro Liberte-se do peso De excessivas convenções Continua a simplicidade Vale o menos possível Relativamente A você E as suas problemas Estimule as qualidades Nobres dos companheiros Trabalhe no bem de todos Valorize o tempo Metodize o trabalho Sabendo que cada dia Tem suas obrigações Não se aflija Sirva a todos A toda a gente Sem empreender-se Seja alegre Justo E agradecido Jamais imponha Seus pontos de vista Lembre-se Lembre-se De que o mundo Não foi feito Apenas para você As ciências sociais De hoje Apresentam Os semelhantes Princípios Como novidades No entanto São antigos Chegaram à terra Com o Cristo Há quase Vinte séculos Nós outros Porém Espíritos Atrasados No entendimento Somos ainda Tardios Na aplicação André Luiz Antes de iniciar Nossa prece Nós queríamos Complementando O que o João Já nos falou Trazer o nosso Preto de gratidão Nosso enorme Agradecimento Pela Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso Que opera Nossa Rádio Rio de Janeiro Agradecer a todos Vocês que aqui estão Companheiros Voluntários Tantas casas Espíritas Tantas pessoas Que se uniram Para Fazer com que A nossa rádio Permaneça no ar São 48 anos De muita luta E nós sabíamos Que não ia ser fácil Nunca foi fácil O movimento Espírita Ele está sempre Presente Mas nós sabemos Principalmente Na época de crise Como é difícil O recurso Financeiro Mas ainda assim Nós temos que agradecer Porque temos Companheiros Que trabalham Voluntariamente Nós temos Conselheiros Na nossa Fundação Nós temos Companheiros Que apresentam Programas Que programam Que se dedicam E temos Funcionários E hoje Muitos Estão aqui Presentes Então é a nossa Maneira de agradecer Estarmos todos juntos E Como o João Já nos disse Passarmos Esse domingo Alegre E que vai permitir Que nós Possamos manter Os nossos compromissos Em dia Mas principalmente Na certeza De que Deus é Pai Jesus está no leme E Paulo de Tarso Está Nos orientando A cada passo Que nós damos Então a nossa Emissora A emissora Da fraternidade Agradece a todos E como sempre Lembrava O nosso Querido Gerson E continua Nos lembrando Estamos juntos Então nós queremos Agradecer a Deus A Jesus A Paulo de Tarso A Geraldo de Aquino E tantos outros Companheiros Que nos antecederam E que permitiram Que nós estejamos Aqui hoje Neste trabalho De união De fraternidade Para mantermos O Evangelho de Jesus Sendo levado Hoje A todos os cantos Do mundo Que a tua paz Senhor Que a tua doce E serena Paz A tua harmonia Esteja conosco E nos ampare A todos O que já estamos Aqui Aqueles que estão Chegando Aqueles que ainda Virão E aqueles que não Puderam vir Mas que estão Vibrando por todos nós O teu amor Senhor Nos una Cada vez mais Agora e sempre Graças a Deus Graças a Jesus Vamos passar o microfone Para a nossa Cumprida Que vai passar Umas instruções Para vocês Sobre o sistema De caixa De máquina De cartão De cartão De cartão Eu acho que todo mundo Que já está aqui Conhece A gente está com Alguns companheiros De nove Esquidinhos